Boa noite, quem fala é Ricardo Martins, voltando aqui mais uma segunda, nesse quadro Papo de Segunda, para a gente falar um pouquinho sobre documentação preliminar quando você está vendendo seu imóvel. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas documentações, por quê? Isso vai te trazer uma segurança muito grande, e às vezes quando você está vendendo um imóvel, você não tem noção do que você precisa fazer inicialmente, ou quando você está comprando, o que você precisa exigir inicialmente. Então, isso é como eu falei até no Instagram, quem acompanha a gente, é uma obrigação do profissional de vendas, o corretor de imóveis, de fazer essa checagem preliminar. O ideal é que quando você capte um imóvel, você já faça essa checagem, para quando você eventualmente tiver o cliente, já você está mais tranquilo para concretizar aquela venda. Então, assim, você precisa ter um passo a passo, uma regrinha que nós corretores usamos, e isso é bom o vendedor e o comprador ter ciência disso, como eu falei, para ele poder exigir. Não vou me alongar muito, porque igual o outro vídeo ficou até um pouquinho longo, a gente vai fazer uns vídeos mais curtos. Então, assim, primeira coisa, quando você está comprando, você está vendendo um imóvel, estartando e vai fazer um sinal e princípio de pagamento, o famoso 10% para garantir a sua compra, amarrar aquela compra, você que está comprando, você travar a compra do seu imóvel. Primeira coisa que você tem que fazer, emitir uma ONU reais atualizada do imóvel. Antigamente, você tinha que ir lá no cartório, no RGI, e solicitar pessoalmente. Hoje você tem mecanismos, o profissional, o corretor, ele tem mecanismos para fazer isso até online, até de uma forma muito mais ágil. Então, você pode solicitar a ONU reais efetiva para poder apresentar o cartório, ou você também tem uma outra que você tira para consulta, que ela tem um custo muito menor, e você pode tirar a ONU online, e naquele momento ela já sai, ela serve apenas para consulta. Ou seja, o que existe dentro do RGI vai ser espelhado naquela ONU reais online. Então, essa é a primeira certidão que você tem que tirar, seja vendendo ou comprando, ou que você seja um profissional, que às vezes tem alguns corretores que nos seguem, e isso aí vai servir de dica para ele, ou o corretor, para poder emitir essa ONU reais online. Essa é a primeira certidão que você tem que emitir. A segunda certidão que você tem que solicitar é a certidão do espelho de IPTU. É uma certidão, você pega o número de inscrição, vai lá no site da prefeitura, e ele vai emitir um espelho onde diz metragem, onde tem todas as informações, qual é a tipologia do imóvel, enfim, vai sair um histórico mediante lá a prefeitura. Baseado nisso, a terceira certidão que você vai solicitar, que é a certidão de efetêutica. O que é essa certidão? É um histórico de pagamento do IPTU. Então, você mediante a conferência do número de inscrição, você tira o espelho, conferiu, é aquele endereço, é aquele imóvel, aquele apartamento, aquela casa, então você já confirmou o número de inscrição. Você vai tirar a enfetêutica do imóvel, que é onde diz o histórico, se existe alguma coisa em aberta de IPTU, e se existe qual o ano, se existe esse ano, se tem algum processo de estar, se é judicial ou extrajudicial, enfim. Vai ter algumas informações que você vai se complementar a essa certidão. A terceira certidão que você vai ter que tirar é uma colinha que a gente tem aqui para seguir o passo a passo. Eu já falei, esse é do imóvel. Já falei a ONU Gerais, o espelho de IPTU, a enfetêutica. E você vai tirar uma certidão da Funesbon, que é a taxa de incêndio, no site do Corpo de Bombeiro, que também é uma outra certidão que muita gente esquece quando vai vender o imóvel, você lá tem algumas pendências, aí tem que pagar correndo, tudo. Ela vence anualmente, como se fosse um IPTU, e ela é obrigatória. Então você tem que pagar todo ano a taxa de incêndio. Então você vai vender o imóvel, ela é obrigatória na venda do imóvel. Então como é online, você consegue se antecipar, são as certidões preliminares. Então vamos lá, recapitulando. ONU Gerais, espelho de IPTU, enfetêutica e Funesbon. Bom, essas quatro certidões, você já se cercou do imóvel comprovando aquele imóvel daquele proprietário, comprovando que aquele imóvel é real perante a prefeitura, viu se ele tem dívida de IPTU e viu se ele tem dívida de taxa de bombeiro. Então aí você já se cercou e confirmou que aquele imóvel existe. O segundo passo, que são as certidões que a gente pode tirar online, que não são as pagas, online, dos vendedores. Quais são essas certidões? Primeiro que você vai pedir, identidade de CPF, que é uma coisa básica, e um comprovante de residência, acredito que seja desse imóvel, se ele não mora lá, algum comprovante de residência dele, até para poder o profissional de vendas preparar o contrato de sinal e princípio de pagamento. Baseado nessa informação, você vai pegar a identidade e o CPF e você consegue tirar algumas certidões que vão garantir e dar mais segurança a concretizar esse primeiro estágio de venda, que é o sinal. Qual que é essa certidão que você pode tirar? É a certidão Justiça do Trabalho, isso tudo online, Justiça do Trabalho, você pode tirar a certidão da Receita Federal e da Justiça Federal. Justiça do Trabalho, Receita Federal e Justiça Federal, são todas online, consultadas pelo CPF. E ali você vai ver se existe alguma dívida, algum processo preliminar. Você já consegue amenizar o risco da sua compra. Se for casal, obviamente, você vai tirar do marido e vai tirar da esposa. Ah, isso aí é uma coisa, eu brinco que é uma prática já comum. Entrou um imóvel, a gente aqui na empresa já faz até isso. Mas tem gente que não faz, eventualmente. Então, antes de fazer o sinal, antes de você comprar ou vender o seu imóvel, eu aconselho que você faça. Então, vamos lá. Então, são essas certidões. E tem uma outra também, que poderia até entrar um pouco antes dessa, que é a certidão do CPF, que é confirmar se aquele CPF mesmo condiz com aquela pessoa, se tem alguma pendência, se ele está ativo, entendeu? Então, assim, são consultas básicas, preliminares, que você pode fazer de forma gratuita, entendeu? Você não precisa pagar. Só ter um pouquinho de trabalho, o seu consultor, ele vai lá e emite essas certidões. É um conjunto de certidões que vão definir. Relembrando, se o imóvel é aquele imóvel que você está comprando, baseado na onda do IPTU, a onda do IPTU, para ver se não tem nenhuma, se o imóvel está quitado, se não está quitado, se está em nome desse vendedor, se está em nome dele mesmo. Então, você vai começando a se cercar do imóvel, do IPTU, ver se ele existe. E também, com relação aos vendedores, se existe alguma dívida de imposto de renda, se ele tem alguma pendência, que essa certidão da Receita Federal, se ele não tiver, vai sair limpa, se ele tem algum processo, então, Justiça Federal mediante a parte federal, que compete, né, federal, e você ainda pode tirar algumas outras que podem cercar ainda mais. Mas eu acredito que essas certidões que eu falei, você é um conjunto preliminar que vai te dar segurança para fazer um sinal, você pagar 10% ou você vender para alguém e vai mostrar para essa pessoa que está comprando que você está apto a vender o imóvel, tá? Essa é a certidão preliminar, aquela que eu falei que é uma coisa rápida, básica, que é obrigatório o profissional emitir, tá? Após esse segundo passo, aí sim vem as certidões pagas, né, que são jogos de certidões que são emitidas pelos cartórios competentes, né, pelos distribuidores competentes, que aí a gente pode fazer até um outro vídeo mais a fundo, que aí você vai tirar dois vendedores, aí você tira a ONU reais atualizada, que é a ONU reais completas, que você também pode tirar online, mas é uma outra ONU reais para apresentar o cartório, né, e você pode, aí dois vendedores, você vai tirar primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono distribuidor do CPF da pessoa, né, primeiro, segundo, de interdições e tutelas no nome da pessoa, né, do vendedor, e você tira o nono distribuidor do imóvel. Então, mas isso aí é um segundo estágio. Aquelas certidões preliminares é para você fazer um sinal tranquilo. Essas outras certidões que eu falei agora já é uma segunda etapa, que são exigidas por leis para você apresentar para o cartório de notas que vai estar fazendo a sua escritura ou, eventualmente, se for fazer um financiamento, você vai apresentar no RGI competente da sua região. Ah, e uma, lembrei agora de uma certidão que eu acho que vale a pena incluir nessa preliminar que muita gente não pede, e é uma coisa tão simples de pedir, que é a quitação condominial. Então, você pode incluir lá no início, a quitação condominial. Você pede a administradora, o proprietário pede a administradora, o próprio corretor liga para a administradora daquele condomínio, caso seja em condomínio, né, se for casa de rua, aí você não tem necessidade. Mas caso exista um condomínio constituído, você liga para a administradora e solicita uma quitação condominial. Geral, na grande maioria é gratuito, você não paga nada, e ou se pagar em torno de 20 a 30 reais, que eu acho que vale a pena, é um custo baixo, né, para você emitir e te dar total segurança para constalar se o imóvel tem alguma dívida. Então, eu vou fazer um briefing rapidinho. ônus reais do imóvel, pode ser online para consulta, apenas para consulta, que o custo é menor. Você vai tirar o espelho de PTU, onde vai dizer todas as informações daquele imóvel, se está batendo com aquele número de inscrição que foi fornecido. Você vai tirar a enfiteútica do imóvel, taxa de incêndio, né, a Funesbon, a certidão de Funesbon, e agora você inclui essa que eu falei, que é o termo de quitação, né, a certidão de quitação do condomínio, tá? Então, aqui fechou essas 5 do imóvel. E do proprietário, você vai tirar a certidão da Justiça Federal, Receita Federal, Justiça do Trabalho e a Certidão de CPF, 4 Certidões, rapidinho, você tira online isso, até você que está comprando, você pode tirar, mas o ideal é que o profissional, você solicite isso ao profissional e seja apresentado junto com o contrato e sinal e princípio de pagamento, tá bom? Esse aqui foi o Papo de Segunda, a gente vai lançar 8 horas, daqui a pouquinho a gente está botando ele no ar, e ao longo da semana no nosso Instagram, você pode ir lá ver qual é o assunto que a gente vai comentar, tá bom? E eu pedi para você seguir o nosso canal, se inscrever, não custa nada, apertar a notificação, então toda vez que sair um vídeo novo, desse toda segunda-feira, vai chegar até você, e também a gente vai estar colocando essa semana mais dois vídeos de imóveis, que você vê, quem acompanha o nosso canal sabe, que a gente vai lançando semanalmente aí, captou um imóvel, então um imóvel é legal, a gente faz filmagem com drone, a gente faz um clipe, um tour virtual no imóvel, tá bom? Para você que está querendo comprar, vender ou alugar um imóvel aqui no Rio de Janeiro, procure a gente, vou deixar aqui o nosso site, www.ricardomartinsimóveis.com.br, tá bom? Aguardo vocês na próxima segunda.